Jani, querida, você tá aqui pra trabalhar ou se esfregar no Estevam? Ciúmes? Não. Só que eu tô precisando falar com ele agora, dá licença. Tchau, docinho. Docinho? Sério, o que tanto puxar saco é esse, hein? O que você tem com isso? Bom, não importa. Tem algum caso novo pra gente desvendar, garanhão? Obrigado, sou mesmo um garanhão. Tem sim um caso. Uma mulher que foi encontrada sem a cabeça. O endereço tá aqui. Tá. Então vamos lá, convencido. Eu não vou. E por que não? Hoje eu vou tirar meu dia de folga. Nossa, além de ficar se esfregando com a Jani docinho, você ainda vai ficar sem trabalhar? Por que você veio? Eu vim pra te entregar o papel com o endereço da cena do crime. Uhum, sei. Você poderia ter me ligado e me passado tudo. Você veio só pra ver a Jani. Tá bom, isso não interessa. Tchau e boa sorte. Credo? Ah, Fio, Estevam é sem noção. Nossa, mas que fedor. Credo. Ai, que isso? Pare de gostar sua voz à toa. Ninguém vai te ouvir, bobinha. Ai, que fedor. Olá, bonitão. Oi, docinho. Você viu a detetive Amber? Ainda não. Mas esquece ela e me dá uns beijos. Peraí, eu preciso saber sobre o caso da mulher decepada e a Amber não me atendeu. Eu achei que ela estivesse trabalhando. Não a vejo desde ontem, lindo. Tudo bem, vou ter que ir até o local, então. Nem vai me dar um beijo? Depois, Jane. A detetive Amber está querendo roubar o Estevam de mim. Deve ser aqui. Ai, que horror. A Amber está amarrada. Quem será que fez isso? Vou desamarrá-la. Ai, Estevam, que bom que você veio. Ninguém trabalha direito sem mim. Como assim, seu esnobe? Uma mulher estava aqui, escondida, e me amarrou. Eu desmaiei com o odor do corpo da mulher decepada. É, aqui está mesmo, um cheiro horrível. Ai, para de reclamar, vamos investigar e acabar com isso logo. Você entrou para essa profissão não foi à toa. Nem para reclamar. Você desmaiou com o fedor e eu não posso nem reclamar? Ai, tá bom, chega. A pessoa que te amarrou pode ser a assassina. Será? Temos que descobrir quem é. Ela tem um anel. Ela é casada. Vamos ver se a gente encontra o telefone do marido para saber mais sobre a vida dela. Tenta achar aí algum documento e outros contatos que a gente possa interrogar. Ai, meu amor. Estou adorando essa viagem de férias. Olá, senhor Ramon. Aqui é o detetive Amber. Alô? O que posso ajudar? Sua mulher foi encontrada morta e decepada. Como assim? Onde você está? Estou numa viagem. Eu preciso conversar com você direito sobre isso. Quem me matou? Calma, a gente ainda vai descobrir. Precisarão então voltar da viagem? Sim, é tudo o que você deve fazer por enquanto. Quando chegar vai até a delegacia. Nós nos encontramos lá. E não se preocupe, vai dar tudo certo, tá? Quem era, meu bem? Minha mulher. Ela descobriu sobre a gente? Não, ela morreu. Sério? Nossa, e daí? Vamos ter que voltar. Eu não, vai sozinho. Tchau, Monique. Tchau. Olá, detetive. Olá, você é Ramon Watson? Sim, quem matou minha mulher? Watson, se acalma, ainda estamos analisando o caso. Vamos conversar? Ela tinha algum amigo? Que eu saiba, não. Ela vivia sozinha dentro de casa, só cuidando de tudo enquanto eu trabalhava. Ela tinha algum inimigo? Acho meio impossível isso. Miranda não conversava com ninguém. Ela estava em casa, você estava numa viagem. Que viagem era essa? Foi a trabalho. Alguém estava com você? Não. O que você fez nessa viagem? Trabalhei. E com o que você trabalha? Com... Por que você está nervoso? Não tem motivo para isso. Ou tem? Vocês encontraram alguma digital no corpo da minha esposa? Você matou a sua esposa? Claro que não. Você tem alguma amante? Não. Sua mãe gostava de Miranda? Minha mãe? Ela já sumiu há um bom tempo. Depois que eu casei, ela nem quis saber mais de mim. Por quê? Não sei. Tem o contato dela? Não mais. Tem certeza de que não tem mais ninguém. Se não tiver, só pode ser um bandido. Tenho certeza, sim. Vamos até sua casa. Ela foi encontrada lá. Claro. Eu a amava muito e... Ah, tá, 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 tá. Não temos tempo a perder. Amando-a ou não, agora ela tá morta. Devemos punir quem a matou. Detetive, novidades. O que foi? Com base nas nossas pesquisas, o corpo dela já está lá há quase dois meses. Há quanto tempo você estava viajando? Há quase dois meses. Algo que sumiu, vocês foram assaltados? Não, tá tudo em ordem. Você tem câmera de segurança? Ah, é mesmo. Eu tenho, sim. Sou um homem muito rico. Por que não teria? Ótimo. Onde ela está? Estava bem a... Tá quebrada. Calma, ainda dá pra ver as imagens no computador que monitorava tudo. Vamos lá assistir. Ai. Tem que quebrar essa câmera aqui. Ela te lembra alguém, Sr. Watson? Não. Não dá pra ver. Ela tá com capuz. Mas não dá pra reconhecer, nem com os olhos e a voz. Acho que... Você conhece essa mulher? Me fala. Só pode ter sido ela. É a minha amante. Por que você não disse que tinha uma amante? Você sabe onde ela tá? Sei. Ela tava na viagem. Nossa, Ramon. Como você é mentiroso. Só agora diz a verdade. Você disse que tava sozinho na viagem. Não tinha amante. Você sabia do assassinato? Não. E o pior é que a suposta assassina está longe. Nós encontramos um facão. Agora precisamos ver se as digitais são dela. Vamos atrás da delegacia. Você vai ter que viajar com o Ramon pra achar a amante dele. Pode ser a assassina de Miranda. Tudo bem. Quando? Agora mesmo. Não temos tempo a perder. Já não basta os dois meses que amanhã ficou lá morta esperando alguém fazer alguma coisa. Tudo bem, querida. Querida? E a Jane? A Jane é a Jane. Como assim? Eu não posso ter duas? Me ter? Você tá louco? Eu sei que você gosta de mim. Só não quer admitir. Vai logo, convencido. Vou sim. Mas antes... Que isso, seu doido? Tchau, linda. Que história é essa, hein? Ele que me agarrou. Não tem nada a ver com isso. Tem sim, sua safada. Ai, me deixa, barraqueira. Até que o beijo dele não foi ruim. Por acaso você sabe da Monique? Eu sou o senhor Watson. Não. Ela foi embora. Ai, mas que droga. Não deve ser tão difícil encontrar ela por aqui. O que foi, Benzinho? Que você não para de me ligar. Preciso falar com você. Sobre a sua mulher morta? Sim. Mas eu não quero saber sobre o defunto. Mas eu quero falar com você. É sério. Onde você está? Precisa falar pessoalmente? Onde você está? Por que está fugindo de mim? Fala por telefone. Você está onde? Ai, vou desligar isso aqui. Ela foi idiota ao atender. Por quê? Agora podemos rastrear tudo. Vamos atrás dela. Nossa, quem deve se hospedar aqui nessa espelunca? Só mesmo a Monique. Espião Estevam, nos diga em que quarto está hospedada a Monique. No quarto 301. Nos dê a cópia da chave. Agora! Como vocês me acharam? Não sou idiota como você. Sou espião. Volta aqui. Você não pode fugir. Olá, queridinha. Vamos conversar sério na minha sala. Venha. O que você estava fazendo na casa deles? Dos Watson. E que fique bem claro. Eu não vou pegar leve com você, entendeu? Entendi sim, mulher. Não precisa gritar na minha cara como se eu fosse surda. Eu não estou nem aí. Responde logo a minha pergunta. Eu estava... Se você não sabe responder, eu sei. Só falta um teste para provar que você é assassina. O teste da Digitais. Se você assumir, me vou parar de um trabalho. Eu não vou fazer nada. Assuma, covarde. Eu deveria me casar com o Ramon. Eu e não a Miranda. Por isso você a matou e depois o levou para uma viagem? Vai, mulher. Confessa. Sim, eu a matei. Satisfeita? Sim. Muito obrigada. Agora você vai ter o que merece. Calma. Se eu vou ficar no prejuízo, minha amiga também vai. Vi que te amarrou. Eu sei onde ela mora. Se eu te disser, você me deixa menos tempo na cadeia. Eu não trabalho com suborno. Mas é sua obrigação me dizer onde ela está. Oficial Conrado, oficial Arnold, venham aqui. Sim, detetive. Levem-na até a cela. Chegando lá, ela vai me dizer onde mora tal amiguinha. Bom, agora vocês vão vir comigo para prender essa Vick ridícula. Você está presa, Vick? Vamos. O que eu faço agora da minha vida? O que você quiser. Você está solteira? Amber, eu gosto de você. A Jane não é, tipo, nada para mim. Só uma pessoa que eu, tipo, usei para te fazer ciúmes. Coitada. Vamos sair para comer? Claro. Oi, gatinho. Está sozinho? Quer sair comigo? Tudo bem, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.